A transformação digital chegou às empresas. As empresas querem serviços digitais, mas há um processo de migração. Qual é a avaliação que você faz desse momento? É um momento de transformação em todas as organizações, desde os provedores até o cliente final. A Stefanine, nós temos uma visão muito clara de que a gente não pode mais ficar esperando que as empresas nos deem os requisitos do que elas precisam. Nós precisamos estar junto com eles, descobrindo quais são as dificuldades e o que nós podemos auxiliá-los para melhorar. Tanto a eficiência, redução de custos, a experiência com o usuário final, a observância do mercado como um todo, a concorrência. Então, nesse sentido, a gente tem que estar lá junto e procurando as melhores soluções. Ser global hoje no Brasil não é uma tarefa simples. Quais são as maiores dificuldades hoje que se tem em termos de incentivos e fomento a ser uma empresa de tecnologia? Nós já estamos presentes em 39 países e realmente foi uma tarefa bastante difícil, por sermos uma empresa brasileira, onde o mercado e o governo brasileiro não têm incentivo algum. Foram todos por recursos próprios ou financiamentos externos e um pouco da ousadia mesmo da nossa empresa em buscar esses mercados lá fora. O Brasil fala muito que quer inovar. A inovação está em todos os debates. É muito complicado inovar no Brasil? É. É muito complicado porque a gente barra muito em legislações. As leis brasileiras são muito complexas e nós vamos ter que mexer em muitos marcos regulatórios também para inovarmos mais. Qual a sugestão que você daria? Onde que precisa de uma mexida imediata, por exemplo, e vamos pensar no mercado de TI, para que se tenha uma inovação aberta? Reforma trabalhista. Eu acho que a gente tem que começar a rever os nossos modelos de formas de contratação, para que a gente tenha maior competitividade no mercado aí fora. Fala-se muito dessa migração da indústria 3.0 para a indústria 4.0, da internet, das coisas, dos robôs chegando, da automatização. O Brasil está preparado? A gente tem muita criatividade interna. Eu acho que tem fomentos em universidades, mas eu acho que a gente ainda tem que ter muito mais incentivo nas universidades, em startups, para que a gente tenha um desenvolvimento maior. A Stefanini tem tido algumas... Um ecossistema, ela criou um ecossistema baseado em inovação, onde nós também incentivamos nas universidades, nas startups, e também com transferência de conhecimento, entre outras organizações da Stefanini pelo mundo. Nós estamos... Quer dizer, o mercado de tecnologia é um mercado machista. É um mercado onde ainda há poucas executivas femininas no comando. Por que precisa mudar? Eu acho que, primeiro, as mulheres precisam ter mais empoderamento da mulher. Eu acho que elas precisam acreditar que dá para estar na liderança. Então, eu acho que essa é a primeira barreira que a mulher tem que vencer, e ela tem que entender que ela tem toda a capacidade para estar lá. Segundo, no nosso segmento específico, nós temos muito poucas mulheres vindo e se formando nesse segmento. Então, eu acho que tem que ter um maior estímulo da mulher no desenvolvimento de tecnologia. Hoje, são muito poucas mulheres. No mercado de exatas, em geral, parece que tem uma certa restrição às mulheres. Eu sou formada em exatas, sei disso, porque passei por faculdades onde eu era uma minoria, e eu acho que nós temos que incentivar mais as mulheres, a formação mais na área de exatas, mais de raciocínio lógico, na formação de tecnologia, e aí a concorrência vai ficar mais leal. 2016 não foi um ano fácil. Qual é a sua avaliação para 2017? Eu entendo que também não vai ser um ano fácil, mas eu acho que todo mundo já entendeu um pouco do qual o horizonte que nós temos que conquistar. No Brasil, nós temos que buscar a geração de empregos, sem dúvida nenhuma, senão nós não vamos conseguir sair desse mercado, e para gerar empregos, as empresas precisam voltar a investir. Para isso, o governo tem que dar condições para que as empresas voltem a investir no Brasil. Música Música